MEGA SPACE MEGA SPACE Olha garotada, se você desenvolver aqui Dia 12 de um pouco Nós estragamos um dia 12 Como é que faz esse negócio? Música Música Como é seu nome? Kenia Tá gostando? Tô Olha que legal Música Olha que delícia Mega SPACE O mega mundo da criança Não pode ser melhor É aqui que você se diverte muito Uau E quando a galera nesse momento Tá se divertindo no 5 Moscou Outra galera tá se divertindo no parque Outra galera na praça de alimentação Simultaneamente Vários pontos do parque Todo mundo se divertindo no mega mundo da criança Uau! Tchau! 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 A flauta do seu lobado, tinha uma falta A flauta do seu lobado, a vovó sempre dizia Toca a flauta do seu lobado A flauta do seu lobado, tinha uma falta 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 A Burmado, tinha uma falta A flauta do seuachta Haic Nestlé E a santa Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Ah, não vai deitar. Deita, Leite. Não quero não, maestra. Pelúcia. Não quero. Não pode? Não. Ela é muito brilhosa. Ela só deita antes de colocar o travesseirinho. Arruma direitinho. Agora sim. Bravo! Valeu! Agradece os aplausos do público. Cumprimenta as crianças.